Oi pessoal, uma corujinha feita em madeira, eu tinha feito um tempo atrás aí, eu falei, eu vou fazer um vídeo dela aí pra ver aí, como é que fica né, ó, feita com a madeira de canjarana, a madeira era velha e eu fiz a peça inteira isso, ó, aí falta dar um, acho que deve ter um ano que eu fiz essa corujinha, tava ali ó, aí eu fiz pra colocar aí na de enfeite mesmo aí, aí como é que ficou, é a peça inteira isso aqui, aqui não tá pegando legal, aqui que tá pegando só que a madeira era muito velha, essa aqui é a tal da canjarana, aí estilo um mochinho, ficou até legal né, aí depois se dá uma pintura nela aí, acho que fica show de bola né, aí como é que ficou bonitinha, é isso aí, falou